Eita nós, que aqui a gente toma café, almoça e janta juntas, né? Essa é a terceira live, essa live é bônus e é uma live bate-papo, né? Se você já sabe, a gente tá aqui pra fazer o aquecimento do minicurso Construindo a sua vida magra e saudável mesmo na quarentena E no minicurso a gente vai viver um desafio que é perder menos 10 quilos em 100 dias, né? Então é o desafio menos 10 em 100 É isso aí que a gente tá focado agora porque a gente quer tá bonita na quarentena Esse negócio de ficar comendo, assaltando a geladeira e acabando de comer porcaria por causa de ansiedade tá por fora Então, por conta desse aquecimento do minicurso Eu tô fazendo 10 lives de hoje até sexta-feira, duas lives por dia Umas 11 e outras 15 Em que essas são as 10 lives Mas às vezes, como hoje, eu vou ter uma live bônus Essa é uma a mais, é um plus Em que eu trago uma convidada Essa convidada, a convidada de hoje É alguém que eu conheci aqui no Instagram mesmo Nunca conversamos pessoalmente, é uma seguidora E ela vai estar com a gente hoje pra tirar dúvidas Falar sobre as dificuldades que ela tem pra emagrecer Então, passando Assim que ela entrar, a gente vai chamar pra fazer parte desse bate-papo com a gente Mas enquanto isso, eu vou te contar um pouco quem eu sou Eu sou especialista psicóloga Meu nome é Lúcia Zamboni Eu sou psicóloga e especialista em emagrecimento E o que acontece é que agora a gente vai começar a fazer uma... Deixa eu ver aqui que tá tudo bem É, vamos ver aqui Estou ao vivo Deixa eu chamar a Adri A Adriane é alguém que eu conheci aqui É uma seguidora e que ela começou, então, a me seguir E ela tem dica Ela tá em dúvida de como emagrecer Então eu selecionei, comecei com ela antes A Adriane, você pode fazer uma live comigo Porque muitas mulheres podem ser que também estejam tendo a mesma dificuldade que ela Pra emagrecer, né? E talvez vocês se identifiquem Uma vez que você escute alguém que é parecido com você Você escute alguém e perceba que tem as mesmas dificuldades E aí a gente vai bater papo A gente vai falar sobre a vida dela, sobre o emagrecimento E pode ser que todo esse bate-papo seja muito útil pra você também Tudo bem, Erika? Seja bem-vinda Conta pra mim Você também quer emagrecer? Coloca aqui no chat pra eu saber Você é a nossa convidada A Adriane entrou Estamos aqui A Adri, manda pra mim uma solicitação de participar Ao vivo Pra eu aceitar você Tem um botãozinho aí que você vai Que você vai apertar esse botão Claro Você também quer emagrecer, Erika? Vai, quem sabe Na próxima live a gente vai estar junta, né? Aê, Adri Então vamos lá Vamos começar Vou aceitar Ah, muito bem Então fica juntos Já fez a inscrição, Erika? Primeiro em curso Já fiz bariátrica e ainda luta com a balança Oi Silvia, seja bem-vinda E a luta continua E a luta continua, né? Regina 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 Seja bem-vinda Regina Seja bem-vindo Matheus Enquanto isso A gente vai preparando aqui Pra nossa convidada Adri Eu acho que você tem que inverter sua câmera Porque hoje a gente vai conversar sobre Sobre questões reais Só inverter sua câmera Oi Cris Oi Miriam Sejam muito bem-vindas Olha ela aí Erika Faz a sua inscrição Faz a sua inscrição, Erika No do minicurso O link tá na bio Tá sensacional Tá imperdível E venha para as lives Todo dia Às 11 da manhã Eu faço as lives Pra Já vou te ouvir Adri Só um segundo aí Deixa eu só terminar Desse assunto que a gente tava aqui Todos os dias As lives de 11 horas São lives Pra eu te dar um atalho Pra você chegar logo No emagrecimento Pra você parar de fazer rodeio Parar com esse negócio de efeito safona Parar de se frustrar Pra emagrecer E a live de 15 horas Eu falo sobre os obstáculos No emagrecimento E a gente vai falando sobre eles E retirando eles Da tua frente Tá bom? E às vezes Hoje a gente tem uma mega convidada Super especial Que é a Adriane Que vai estar com a gente Porque assim É vida real A gente não se conhece até hoje, né? Conta pra mim um pouquinho De como é que você me achou Bom Eu já busco há muito tempo O emagrecimento, né? E aí eu tive um problema de saúde Fiquei internada Tomei muito corticoide Enchei 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 Ah, que gracinha Você começou assistindo as lives? Foi assim que você me conheceu? Assistindo as lives Ou vendo os posts? Isso Aí eu fui nos stories Comecei a ver Falei, é ela Isso mesmo Que bom É posto, né? É, opa E é o que tem que ser, né? Às vezes a gente encontra O que a gente tá procurando mesmo Conta pra mim O que que mais te marcou Do que você viu Ou você ouviu Nessas lives de emagrecimento O que foi que eu disse Que foi o que mais te marcou? É na dificuldade que as pessoas têm Pra emagrecer Nos preconceitos Que as pessoas sofrem Eu também sofro, né? E aí me marcou muito Porque é o que eu tô passando Teve uma live de sexta-feira Você falou tudo que eu tava passando Aí eu falei Ah, meu Deus do céu É ali mesmo E aí eu até chorei Porque eu fiquei muito emocionada Porque eu falei assim Ah, eu fiquei humilhada O meu marido me largou Né? Por questão da visão E por que eu engordei Porque eles acham Que a gente tem que ser bonita É o protocolo do mundo hoje Que a gente tem que estar bonita Pro mundo E não pra gente, né? Mas hoje eu procuro Pra minha saúde primeiro Pra mim Depois pros outros Porque se eu tô bem É verdade Se eu tô bem, né? Então meu retorno tá bem Exatamente E se alguém que não gosta da gente Você me incentivou muito E aí se tem alguém que não gosta É Da gente como a gente é É porque não merece estar com a gente então, né? É verdade Então eu costumo dizer que Não saiu Deus livrou Então vai embora É Isso Conta pra mim Como é que foi? Como é que foi o seu histórico Com a obesidade E o sobrepeso Você sempre teve dificuldade de emagrecer? Sempre foi gordinha? Nunca tive dificuldade de emagrecer Eu tenho 43 anos Hoje eu estagnei Não engordo E nem emagreço Tô no peso Que não é meu E eu quero eliminar, né? E sozinha tá difícil Por isso as seguidoras suas, né? Eu falo que você ajuda mesmo Porque só de você falar Eu fiquei animada Tô fazendo exercício Tô fazendo uma dieta Mas, né? Não é uma coisa que eu passo fome Doce eu não gosto Não gosto de açúcar Não gosto de refrigerante Entendeu? Então eu tenho muita fé Agora que eu vou conseguir Vai, com certeza você vai Qual que é o seu vilão? Adri, qual que é o teu vilão na alimentação? Aquele que você olha e diz Esse aqui é meu veneno Esse aqui é meu inimigo Esse aqui é meu sabotador Lasanha e doce Ah, olha aí Mas eu evito Lasanha e doce Eu não como É, eu não como Que tipo de doce que você gosta? Chocolate É E eu também Acabei de comer um Conta pra ninguém não Eles contam pra todo mundo Eu conto pra todo mundo Que eu como chocolate mesmo Todo dia Eu acabei de lanchar Né? Acabei de lanchar E comi meu quadradinho já De chocolate meio amargo Porque a gente É assim, né? A vida é assim A gente não pode exagerar Mas a gente tem que ter prazer Nas pequenas coisas E aí a gente almeja Tudo pouquinho Não faz mal Agora se todo dia Como você falou Na live de semana passada, né? E se a gente for regrar Tudo direitinho A gente consegue emagrecer E passar bem Sem passar vontade Né? Das coisas gostosas da vida, né? Isso mesmo E como é que você tá fazendo agora? Que você falou que Só de assistir as lives Você já tá Já tá emagrecendo O que que você tá fazendo? Eu vejo seus stories Primeiro, né? Que você tá comendo Eu sigo ali ainda É E doce Eu não como mesmo Isso aí eu não como Mas eu faço exercício Na minha sala aqui Porque eu não posso sair Pela doença Se é autoimune Eu também não tô riscando Nem sair, né? Pra fazer a caminhada Eu faço exercício em casa Olha só Minha dificuldade também é água Aqui Beber água Então eu tô Tentando beber Dois litros por dia, né? Pra eliminar Isso mesmo Coisa boa Água é importante Pra emagrecer mesmo Então onde você tá tirando Essa determinação Pra não comer doce Mesmo que você goste Pra fazer exercício De onde você tira Essa força? Devido às humilhações Primeiro em mim Que eu pensei Depois O que vier é lucro pra mim Primeiro em mim Depois que eu bati o pé Falei É eu que eu quero primeiro É a minha vida Minha saúde Em primeiro lugar E o resto A gente corre atrás Excelente E como é que foi Essa virada de chave De que você percebeu Que você tinha que cuidar De você Mais do que tudo Ah, eu percebi Quando eu olhava Minhas roupas Não serviam Não tinha nada servindo A minha filha falava Vamos sair Mas não tem roupa Não serve Tem roupa Mas tem uma roupa ali Que eu olhei Falei Eu vou entrar nela Tá ali Aí depois Daquela roupa Eu comecei Tá ali Paradinha Né Tem que ter o objetivo Se a gente não dar o primeiro passo Ninguém dá pela gente Você ajuda Mas se os seus seguidores Que estão ouvindo a gente hoje Não der o primeiro passo Não tem jeito Exatamente Exatamente Eu costumo dizer assim Adri Que eu faço A minha parte Eu faço Tudo Tudo que eu posso Da minha parte Mas aí O outro lado Tem que se ajudar Também Isso mesmo Depois vai falar assim A Lu não me ajudou Peraí A Lu ajudou Mas se você não fizer A sua parte Aí a Lu não pode fazer mais Isso mesmo E por que você está buscando emagrecer Qual é o seu grande motivador Do emagrecimento Autoestima Como é que está a sua autoestima hoje Fala pra mim Baixa Muito baixa O que você diz Por que você acha Que a sua autoestima é baixa Porque quando a gente está gorda A gente se sente excluída de todo mundo Você sabe disso A gente se sente excluída ali De qualquer pessoa Ou se você é convidado para uma festa Comer um pouquinho A gorda Você sai na rua A gorda Ou se você está com a barriga enorme A grávida Ou se emagrece Está com doença Entendeu? Mas aí Eu determinei de emagrecer Porque eu não quero mais Não faz bem pra mim Eu não estou me sentindo bem Entendeu? Não é uma coisa assim Até pela autoestima Mas também porque eu não estou me sentindo bem Gorda Porque eu nunca fui gorda Não estou desmerecendo ninguém Mas eu estou falando Eu não me sinto bem Me faz mal Eu deitar e levantar desse jeito A gente não tem disposição pra nada É Verdade Entendi E o que vai te fazer O que tipo de autoestima O que você quer mudar na sua autoestima Como é que você quer se sentir Que você está buscando por meio do emagrecimento Você entende que o emagrecimento ele é um meio Ele não é o fim A gente emagrece para encontrar uma coisa Que lugar é esse que você quer encontrar? Você sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque é muito importante a gente ter clareza De onde a gente vai chegar Primeiro Para você emagrecer Você precisa saber O que você vai fazer Quanto que você quer perder Você precisa saber Como você vai fazer para perder isso E para que Que você está perdendo Você quer perder esse peso Porque assim Ninguém quer Ninguém quer emagrecer Ninguém quer parar de comer o que gosta Diz aí Você não prefere comer lasanha e doce todo dia? Por que que você tem força de vontade Para parar de comer lasanha e doce todo dia? Para emagrecer Gente, isso aqui eu estou perguntando para a Adriane Mas é importante todo mundo ter Porque a gente tem que abrir mão de coisas que a gente gosta E para eu saber Para eu me manter firme De abrir mão de fato Dessas coisas que eu gosto Para me manter no caminho Na nova escolha Da nova vida Eu preciso ter clareza disso Conta para mim O que que você busca então Com o emagrecimento? Eu busco ajudar outras pessoas também Que querem emagrecer Eu tenho primas Que são obesas Que não conseguem também emagrecer Não tem força de vantagem Não tem Horagem de levantar da cama Para fazer exercício Mas para a sua vida primeiro Porque primeiro você Você já me falou isso, né? Primeiro é você Não, sou eu que vou cuidar de mim mesma Por que que você vai encontrar na sua vida Só seu, assim? Que satisfação Será a elevação de autoestima Que você me disse hoje Que está baixa Que coisas que você quer viver Com seu emagrecimento Que aí depois você sim Vai com certeza Ajudar outras pessoas Para você Qual é a tua busca? Para mim, assim Levantar minha autoestima E me sentir bem E bonita Porque eu quero me sentir bonita também Me faz bem Agora, eu Quer casar de novo? Também Fala a verdade Que o que eu mais gosto aqui É da verdade mesmo Eu também gosto Quero casar Com certeza Eu não olho no espelho Na minha casa Você entendeu? O espelho que era meu amigo Hoje virou meu vilão aqui em casa Eu não olho Então eu quero me olhar no espelho de novo Me sentir bem com aquela roupa Que eu vesti E a minha autoestima levantar Eu sair na rua Eu poder sair com minha filha Sem ter vergonha nenhuma E as pessoas sempre perguntam Por que você emagreceu? Porque eu estou bem Igual eu te falei, né? No começo Se eu estou bem As pessoas que estão ao meu redor Ficam bem também Exatamente E vai querer saber o porquê Que é muito difícil Né? Exatamente Às vezes elas não vão nem querer saber o porquê Elas vão te admirar De qualquer forma, né? É verdade Adri, deixa eu te falar uma coisa Eu vou te provocar aqui A partir de agora A pensar diferente Tem uma bandeira que eu levanto muito Que é assim Você primeiro precisa estar feliz Pra depois emagrecer Então olha só Você não muda A pessoa que você é Porque você está mais gorda Ou mais magra A pessoa que você é E o valor que você tem É seu Em qualquer situação Essa é uma percepção Que você já tem que ter Porque isso é uma das coisas Que vai te dar muita força Nessa caminhada Não procure emagrecer Para ser mais feliz Não procure emagrecer Para ter elevação de autoestima Eu te convido E eu digo provoco Porque assim Não é fácil pensar assim Mas eu te convido A começar a pensar assim Começar a procurar Elevar a sua autoestima Agora A cuidar de você Agora Por quê? A começar a se amar Agora E assim E amar a Adriane Do jeito que a Adriane é Conversa com o seu espelho Que é o seu vilão E diz Olha Eu me amo Eu faço muito esse exercício Com as minhas alunas De se olhar no espelho No olho E fazer essa conversa franca Eu me amo Como eu sou Eu não quero estar assim Se aceitar Eu não quero estar assim Mas eu escolho Estar de forma diferente Até agora Não tem um vídeo Não tem uma live Que eu não consegui terminar Sem eu receber uma visita Você já reparou, né? Não tem uma vez Que ela não vem Eu já até botei um sofá Ali atrás Pra ela ficar Então Presta bastante atenção nisso Gente Essa é uma dica fundamental Não dá Pra você Emagrecer Se você não tem Amor próprio Eu digo sempre assim Como que você vai cuidar De alguma coisa Que você não ama Como que você vai cuidar É como se você Regasse uma plantinha Vamos dizer Você tem uma planta Que você não gosta Você ganhou De um desafeto seu Pensa alguém Que você não gosta Você ganhou E olha aquela planta E diz pra aquela planta Ai, não gosto de você Essa planta só me traz Coisa ruim Essa planta só me traz Lembrança ruim E você vai Você vai aguar com gosto Aquela planta? Você vai cuidar com gosto Daquela planta? Não vai Ao passo que Se você tem uma planta Que você adora Que é linda Mesmo que Isso pode ser um cacto Que é espinhuda Que é De lugarário Você pode Mas você se ama Aquele cacto Você não tente Aquele cacto Da flor Ah, mas eu queria Tanto Não, você ama o cacto Porque ele é o cacto Porque ele é o seu cacto Mesmo que ele não seja Uma planta florida Que um dia você Até queira ter também E tá tudo bem E você água Aquele cacto E você cuida E você conversa Com ele Esse cacto Vai desenvolver E vai ter muito mais saúde Do que a outra planta E é a mesma coisa Que acontece com a gente Pra eu cuidar De mim E pra então Emagrecer Eu preciso Levar minha autoestima Agora Aceitar como eu sou Eu não estou Eu não estou Como eu gostaria de ser Mas eu já sou Importante A Adri Já é importante Já precisa Ser cuidada Agora Bem cuidada E bem cuidada Tem outras coisas Que eu digo Muito Para as minhas alunas Talvez Que já vou deixar Aqui de dica Para você Se namore É uma coisa Muito simples Mas que faz Muita diferença Que é Passar creme Cuida de você Sabe essa coisa De você Passar creme E cuidar Do mesmo jeito Que você vai aguar Aquela plantinha E conversar E cuidar dela Cuida de você Passa creme No seu corpo Até aquela parte Do seu corpo Que você não gosta muito Porque isso Vai te ajudando Numa elevação De autoestima Vai te ajudando No encontro De você Com você mesma E não E por favor Se você faz isso Eu boto isso Que muitas pessoas fazem É Se você se critica muito Agora é hora De dar um basta Eu me critico É A gente se critica Demais Então agora Eu também Um outro convite Dê um basta Nessa autocrítica Você está Num caminho De melhor Olha só Você tem que estar De parabéns 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 Por eu estar aqui Parabéns Por eu estar aqui Pensando agora Parabéns Olha só Eu estou aqui Super nervosa Você já acalmou Um pouco Super nervosa Começando com a Lúcia No Instagram Meu Deus E por quê? Porque você tem Um objetivo maior Por que não está Confortável aqui Você podia estar ali Sentado no seu sofá Vem a televisão Mas não Você se colocou Você vai para as lives Você assiste Você para Você pensa Você já está agindo De forma diferente Você não merece Um super parabéns De você mesma? Preciso Mereço Quantas vezes A gente faz coisas Para a gente Mesmo que pequenas Porque a felicidade Tem coisa pequena Faz coisas para a gente E não valoriza Agora Quando a gente faz Uma coisa errada Pequenininha A gente vai lá E ó Se maltrata Se critica Chicoteia É verdade Chicoteia Eu costumo dizer Tira esse chicotinho Da mão Pendura o chicotinho Na parede Agora não Deixa o chicotinho De lado Porque a gente Precisa ter amor próprio A gente precisa se entender Você sabe mesmo Aquele dia Eu digo do chicote Inclusive Sabe aquele dia Que você enfia o pé Na jaca Que você come feijoada Sei lá o que é O teu Come aí Lasanha pra caramba Mesmo nesse dia Você precisa se amar Se pegar no colo De por que Que eu fiz isso Você pode até Se arrepender Mas não se culpar Puxa vida A próxima vez Eu vou fazer diferente Mas se você se judia Você se culpa Você se critica O tempo inteiro É assim que você Vai se ver cada vez mais Ao passo que Se você entender O que você faz Por que você faz Vai ficando cada vez Mais fácil Cuidar de você Porque o emagrecimento Ele não é só comida O emagrecimento É uma forma De como você Se relaciona Com você mesma E como você Se relaciona Com você mesma Vai É a forma Que você cuida De você mesma Né Se você se ama Você se cuida Se você se ama Você se cuida Você não enfia O pé na jaca Porque não precisa Né Então Adria Eu acho que Tudo começa Com elevação De autoestima Com autocuidado E olha só Ninguém falou ainda Que você não pode Comer seu chocolate Ninguém falou Que você não pode Comer sua lasanha Porque você pode Não pode Enfiar o pé na jaca Né Só que Olha só Como é que é O efeito cascata Do bem A partir do momento Em que você Se cuida mais Se ama mais Você tem menos Necessidade De enfiar o pé na jaca Porque você está bem Nem lembra Você para De descontar As suas ansiedades Na comida Para de descontar A sua frustração Na comida A sua decepção Na comida Por quê? Você está bem? As tristezas Joga tudo na comida Isso Como se a comida Fosse passar Só que cria Só uma bola De neve maior Que já Meu Deus Agora eu tenho A tristeza E agora eu também Tenho sobrepeso É verdade É verdade É complicado É tudo um conjunto Né É Faz sentido Isso tudo Que eu te falei Agora? Com certeza É uma aula Todo dia Como é que você Já faz Tá bom Lúcia Te ouvi E a partir De agora Eu topo Começar A fazer diferente O que que seria? Pra gente já entrar em ação Porque só teoria Não emagrece não A gente tem que entrar em ação Ir lá e resolver Se comportar diferente Sim Você fala em questão Da Começar uma dieta Alguma coisa assim Do tipo De primeiro começar A cuidar mais de você Deixar o chicotinho De lado Aumentar a sua autoestima Agora E não emagrecer Pra aumentar a autoestima Relacionado ao seu autocuidado Eu me critico muito Então a partir de hoje Eu vou parar Me criticar Que momentos Que você percebe Se criticando muito? Ah Se eu me olhar no espelho Eu já começo Isso Se eu vou vestir uma roupa Eu começo Então a gente vai voltar Entendeu? Perfeito A partir de agora Seu exercício é Você vai começar A se comunicar com você De forma diferente Você vai começar A se olhar no espelho E dizer Eu sou linda Eu sou linda Eu estou Com um pouquinho de sobrevisa Eu sou linda Eu sou linda Eu sou linda Por quê? Se você fala pra você O tempo inteiro Eu sou feia Eu tô gorda É isso que você tem Eu sou feia e gorda E você não vai mudar Porque você é assim Eu refleto A partir do momento Isso A palavra tem muita força Você escuta o que você fala E quando você fala Você pode falar assim pra você Nossa, eu sou linda E sabe como é que a gente faz Às vezes A gente cria um mantra de Eu sou magra 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 Eu sou linda Eu sou linda Eu sou linda Eu sou linda Começa a se olhar Porque aí se você começa Exatamente E aí o que que acontece? O cérebro começa a processar E aí Uma linda Como é que ela se veste? Linda Uma linda Como é que se comporta? Com elegância Uma linda Magra Como é que se alimenta? Se alimenta bem Se exercita Se você gosta de exercício Se cuida Né? E nisso Você vai emagrecendo Eu costumo dizer Que assim a gente emagrece É inevitável Emagrecer Inevitável Porque você começa A adorar se cuidar Né? E não tem esse negócio De sofrimento Aqui Não tem essas conversas É igual o relato Da sua seguidora E com uma semana Perder um quilo Porque ela começou Isso Outros olhos Isso A TT Amanhã Vai ser entrevista com ela Não perde, Adri Amanhã a gente vai fazer Entrevista com a TT Que ela fez o minicurso E já emagreceu um quilo Vamos ver o que que ela fez Já vai contar pra gente Amanhã às 19 também A live extra E você? Conta pra mim O que que você resolve já De Nossa, Lúcia Eu vou botar isso aqui em prática Me fala O que que você Com essa conversa Você já fala assim Olha, Lúcia Vou botar isso aqui em prática E vou te contar Depois que funcionou Eu vou pôr em prática A autocrítica Eu acho que é É o primeiro passo Que eu tô me criticando Isso Isso O que que você vai falar pra você Até a partir de agora? Eu me amo Eu me cuido Eu sou linda E vou emagrecer Isso mesmo Mas eu me cuido Eu sou linda Eu vou fazer isso Isso mesmo Crítica Que eu vou tirar Da minha agenda Isso mesmo Vou até anotar no caderno Anota 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 E olha Você vai anotar isso Você tá inscrita No mini curso? Não Eu vou me inscrever Eu vi hoje Não acredito Não Você vai se inscrever De graça Vai se inscrever E você vai me contar Eu anoto as suas lives Ai que linda Tem muito conteúdo Gente As lives São com muito conteúdo Bom pra caramba Eu estudo pra fazer Não é assim De qualquer jeito É bagunçado Que não É tudo organizado É verdade Ô Adri Você vai fazer inscrição No mini curso E você vai começar A contabilizar Aí Você vai começar A contabilizar O peso que você tá hoje E quanto que você vai Tá pesando Quando terminar o mini curso Você vai me mandar Um direct Me contando E depois eu vou contar Para os meninos Como é que foi A tua trajetória Começando por aí Começando com Olha A Adri Resolveu Diminuir a autocrítica E você vai me contar O que que mudou Sabe por que gente Não muda só O nosso peso Na balança Quando a gente começa A emagrecer E se cuidar mais Mudou um tanto de coisa Pensa o quanto de coisas Que pode mudar Na vida da Adriane Se ela começar A se cuidar A dizer Que ela é linda De qualquer forma É só o emagrecimento Que vem Não A experiência Que eu tenho Com relação Ao emagrecimento Com esse método De elevação De autoestima Ele vem muito baseado Na questão De ganhos De várias formas O emagrecimento É um dos ganhos Porque Se você leva Sua autoestima Se você leva Seu amor próprio Muita coisa muda Muita coisa muda Eu tenho relatos O redor Muda Todos os seus atos Começam a ser melhores O seu comportamento Fica mais ajustado Eu tenho um relato De aluna Que fez o processo E começou a ganhar Muito mais dinheiro Porque ela começou A trabalhar De forma melhor Ela era dona Do negócio dela Ela começou a trabalhar De forma melhor Ir mais pra empresa Sabe Fazer melhores Vendas Se dedicar mais Por quê? Porque ela ficou mais feliz Ela começou a emagrecer Ela ficou mais feliz Ela ficou melhor A gente não tem A auto-crítica De toda hora Eu não vou Porque hoje eu tô gorda Eu não vou Porque hoje eu tô feia Não coma muito doce Isso Não coma muito doce É o mantra Aqui em casa É o mantra Aqui em casa Já acostumou Todo mundo Mas é isso Igual você falou No começo Que até as pessoas Você comeu As pessoas Na rua Você tá diferente Você tá mudada É Espera só um minutinho A gente tá escutando A Adri falar Exatamente É exatamente isso Então você começa As pessoas Reparam, né? É verdade E as pessoas Vão mudando também Isso E aí você começa A se orgulhar De você mesma E aí é feito Com as cartas do bem Essa coisa boa Vem, vem, vem Coisa boa Coisa boa Coisa boa Parece mágica Tem uma outra aluna Que fala Meu Deus, Lucy Isso parece mágica Eu falo É, mágica Mágica de tanto Que você resolveu mudar Você fazer coisa diferente Você trabalhou Né? Só que é um trabalhar Tão gostoso É uma coisa De fazer tão bem De eu cuidar de mim mesma Não tem sofrimento Aqui Tem só coisas boas Então como não sofre Parece que foi mágica Mas é ó É trabalho Mas é um trabalho Gostoso demais É verdade Mas é muito bom A gente tá bem E transparecer isso Com as pessoas Quando a gente passar na rua As pessoas vão perguntar Nossa, o que aconteceu? Ai, eu tô bem Eu tô indo bem Eu transmito bem Energia boa Faça energia boa E assim vai Exatamente A gente consegue tudo Exatamente Muito bom Parabéns Essa profissão Mulher do outro lado É maravilhosa Que ajuda a gente Eu tô aqui Tô aqui sempre Sempre que precisar Respondo todos os directos Que vão andar Aqui não passa nada Eu sou muito apaixonada Pelo que eu faço É porque eu vivi Essa transformação E eu 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 senti O que Eu senti sim Esse preconceito Eu senti sim Essa Eu também já fui 20 quilos mais gorda Eu já sofri muito com isso E depois que eu descobri A mulher que eu sou Mulher que eu posso ser Fora da minha capa de gordura Isso virou uma missão de vida Pra mim Nossa, eu quero que mais mulheres Que queiram Porque tem muita mulher Que é muito feliz no sobrepeso Tá? Preconceito nenhum aqui E respeito Admiro É Aliás, tem grandes amigas Que estão no sobrepeso E elas A gente brinca Se aceitam, né? Se aceitam Se tá feliz Tá ótimo Mas tem aquela Que quer encontrar Um lugar mais feliz Um corpo mais feliz Então essa virou A minha A minha missão de vida De ajudar mulheres A ser o melhor que é O melhor que é E se acha que emagrecer Vai ser Faz parte disso Ótimo Eu vou te ajudar A levar A chegar lá, né? Muito bem então Adri Queria te agradecer Por estar aqui comigo hoje A gente segue A nossa caminhada juntas Já termina aqui Já vai lá E faz inscrição No minicurso Que ele tá muito legal É um lugar mais fechado Mais nosso Onde a gente tem Um começo, meio e fim Tá tudo programado Eu acompanho vocês De perto Completamente online Completamente gratuita Aquelas consultas, né? Que a gente faz fechado Cada um discute um assunto Aí é gostoso, né? Todo mundo copa De trocar As comades vão tudo bater papo Dizer por que que eu tô No sobrepeso Como é que eu tô fazendo Como é que eu tô emagrecendo Como é que eu engordei E uma segurando Na mão da outra A coisa mais gostosa do mundo É essa comunidade Que a gente gera E a gente se fortalece Alguém que segurasse minha mão Porque sozinha A gente não consegue Quem fala que a gente é É difícil mesmo É difícil mesmo E fique tranquila E perceba Esse aceite de Olha, é uma tarefa difícil Que você tem daqui pra frente É E eu costumo dizer Que o emagrecimento Por mais Ah, quando eu coloco Parece fácil Mas é uma caminhada boa E eu costumo dizer Que emagrecer Parar de fumar E parar de beber Pra os alcoólatras São vícios E perder vícios São os grandes desafios Que a gente tem na vida Mas não tem ganho maior Do que livrar De qualquer vício Né Então, livrar do alcoolismo Livrar do tabagismo E livrar do sobrepeso Se essa é uma vontade sua Se você tá emocionalmente Prisioneira Dessa capa de gordura Eu acho que é Assim, é um dos maiores ganhos Eu costumo dizer Que quando a gente começa Um programa de emagrecimento É como se você Se marcar na agenda Sempre eu falo isso Primeira aula do Ema É assim, olha Marca na sua agenda Como sendo um dia De mudança na sua vida Porque a partir de hoje É como se você tivesse feito Um renascimento Porque é isso mesmo Não é fácil Isso Um dia depois o outro Não é fácil Mas vale muito a pena Porque é pra gente, né Não tem investimento melhor Do que na gente mesmo É verdade É verdade A gente é espelho, né Hoje, né Infelizmente Isso Então agora você vai desligar aqui Vai lá pro espelho Vai fazer uma declaração De amor pra Adriane Vai dizer pra ela Que você vai cuidar dela A partir de agora E que tudo vai ser diferente Já vem cuidando, né Desde que você tá acompanhando Aí as lives Mas que agora Agora que você firmou comigo Agora tá firmado Já era Firmei Tá bom? É verdade Tá bem Beijo grande, Adri Nos vemos depois do minicurso Você me contando Quando você emagreceu Beijo Obrigada Beijo pra todo mundo aí Beijo Muito bem, meninas Então esse foi o encontro Obrigadão, Adriane Por estar aqui com a gente Estar aqui Trazendo Se expondo Trazendo as dificuldades Porque isso tudo Sabe o que eu vejo, gente? Como doação Foi uma doação dela Da gente perceber Que, olha Tem outras pessoas Que têm as mesmas dificuldades Tem outras pessoas Que vivem essas dificuldades E quando a gente tá junta Quando a gente tá Ai, Cris Obrigada Obrigada pela parceria Tô te vendo aí A live inteira Muito bom ter você perto Muito bom A gente ter essa Essa colheita de carinho, né Que a gente vai plantando É Então É Então A gente vê como uma doação De ver que Todo mundo tem dificuldade De que a história De quem tá no sobrepeso Não é muito diferente da outra E quando a gente faz Esse elo Quando a gente faz Essa parceria Quando a gente faz Essa rede De força Pra emagrecer Tudo realmente Fica mais leve Tudo realmente Fica mais fácil Certo, meninas? Muito obrigada Pela companhia de vocês hoje Lembrando que Amanhã tem live 11 da manhã Às 15 horas E às 17 Nem todo dia tem 19, desculpa 19 horas Nem todo dia Nem todo dia tem a live De 19 Amanhã a live De 11 horas Ela é sobre Trazendo Os atalhos Para o seu emagrecimento A de 15 horas Vai trazer as barreiras E a gente vai eliminar As barreiras E às 19 É sempre com uma convidada Se você quiser Estar aqui Ser uma das nossas convidadas Vai ser uma delícia Falar com você E me manda um direct Para a gente combinar Tá bom? Beijo grande E até amanhã Essa semana é café da manhã Almoço e janta com a Lúcia Adoro Beijo meus amores Tchau 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 Tchau